Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de amigurumi do nosso canal Cristiane Fernandes Crochê. Na aula de hoje, nós vamos fazer esse ursinho tailandês. Ele é muito fofinho, gente. Eu sou apaixonada por urso. Ursos e pinguins. Esse ursinho, ele tem algumas características bastante fortes e eu vou mostrá-la pra vocês. Bom, primeiro e mais marcante de tudo são os suéters listrados em preto e branco. Isso é a característica mais marcante dele. Outra coisa é esse cabeção enorme, com olhos bem pequenininhos. Eles parecem até desproporcional, mas acontece que esse olho pequenininho com o focinho também pequenininho dá uma característica bem de bebezinho, bem infantil mesmo a ele. Isso eu acho que é o charme dele todo, né? O formato do pezinho dele também é diferente, veja bem. Ele tem um formato comprido, não é nem oval, ele é comprido. E ele tem uma distribuição de pontos bastante diferente, se é necessário prestar atenção nessa etapa aqui, tá bom? Essas orelhinhas dele têm uma carreira que faz com que elas fiquem assim, ovaladas, curvadas, em formas de pontinha. Eu não torci as orelhas e por veia na hora de costurar, não. Ela fica assim mesmo já na hora que a gente crocheta ela. Esse ursinho também não tem rabinho, gente. Olha só. Ele é feito assim, sem rabinho. No entanto, eu acrescentei um rabinho nesse daqui, tá bom? Essa é alguma das modificações que você vai poder fazer nele. Eu coloquei um rabinho aqui porque eu acho que o rabinho, ele mantém um senso de equilíbrio maior dele, olha. O centro de equilíbrio dele fica melhor. E esse daqui já não, ó. Tá vendo, ó. Ele até fica sozinho, né? Mas qualquer coisa que encoste, se tiver em algum lugar um pouco mais torto, ele já cai. A gente precisa dar uma sentada nele. Então, a única modificação que eu fiz na versão original dele é o rabinho, tá bom? Agora, uma coisa bastante legal que eu trago aqui pra vocês nesse projeto é o seguinte. Eu não tive nenhuma referência sobre que tipo de troca de cores era feita nele. Então, eu aproveitei pra passar pra vocês mais uma troca de cores controlada. Nós já fizemos a primeira que está aqui no cantinho, que foi na Coelha Aurora. Ela tem uma troca de cor controlada. Isso quer dizer que você consegue colocar aonde você quer a troca de cor. E assim, dessa forma, você consegue ocultar ou evidenciar, se for o caso, tá bom? No nosso caso aqui, eu vou ocultar. Olha só. Eu deixei aqui marcado com o fio marrom a troca de cores que eu fiz. Nós vamos fazer na nossa videoaula aquele ursinho lá. E com aquele, eu usei um fio mais contrastante e vocês vão conseguir observar melhor. Veja bem. Desta forma, a carreira, a troca de carreira, está aqui, ó. Tá vendo? Ela está bem aqui. E a troca de cor foi feita aqui. Tá? Na Coelha Aurora, a gente faz a troca de cor na carreira, junto com a troca de carreira. Esse daqui, não. É diferente. Não é feita junto com a troca de carreiras. Tá vendo? Olha. Ele vem por aqui. Aqui foi quando começou a fazer as primeiras. E a linha vai curvando aqui. Como todo crochê circular que a gente faz, ele sempre vai curvando pra direita. E aqui, ela permanece retinha, em pé. Isso daqui é uma técnica bem legal e bem fácil de fazer, viu? Ela é totalmente assim, visual. Você vai olhando e fazendo mesmo. Bastante intuitiva. Isso foi bem legal. Eu fiz a mesma coisa no bracinho, olha. E deu pra ocultar aqui também. Então, olhando ele, num contexto assim, amplo, você não vê a troca de cores. Outra coisa legal aqui, é que as listras, vocês vão perceber, olha. Nos dois ursinhos, que a lista do braço coincide com a lista do suéter, do corpo do suéter, ó. Então, ela desce aqui e tem continuidade ali. Isso é muito legal. Uma sacada muito boa, tá? Uma coisa que eu queria deixar pra vocês... Ah, eu não coloquei rabinho desse, nesse daqui, mas eu vou colocar, viu? Eu deixei ele assim pra vocês verem como que ele é feito originalmente. Eu já até fiz o rabinho dele. Deixei aqui só pra mostrar pra vocês. Eu vou colocar o rabinho. Eu gosto com o rabinho. O rabinho, pra mim, é o centro de equilíbrio dele. Ajuda muito, né? No apoio do bichinho. Outra dica que eu vou passar pra vocês, e essa aqui é a mais legal e mais importante de todas, é sobre a venda desses bichinhos. Gente, esse bichinho, se você colocar ele assim, olha. Ele é um ursinho bonito. Mas na hora que você acrescenta outro do lado dele, e outro, e outro, e outro, a venda é inevitável. Às vezes as pessoas vão levar até mais de um, só pra manter o conjunto. A grande sacada desse urso é o seguinte, você fazer ele, vários deles, todos com cores diferentes, super coloridos, e manter o suéter em branco e preto. Então, você só não vai fazer o ursinho branco e preto. Outra característica também forte dele, que é isso que também faz o conjunto dele se unificar, é os olhos pretos e o nariz preto também, tá? Então, e pequenininhos, tá? Eles têm que ser pequenos e pretos. Vocês sabem que eu gosto muito de usar olho colorido, olho de glitter, olho metalizado, mas a característica forte dele também é esse olho preto. Porque esse olho preto, com o focinho preto e a fuça branca, fazem um alinhamento com o suéter, com as listas branca e preta. Então, eu nem modifiquei isso daí. Eu acho legal a gente manter esse padrãozinho dele assim. Isso é uma característica muito forte e que vai ajudar a alavancar as vendas também, tá bom? Isso é o centro do que chama a atenção da pessoa. Então, você ter vários deles, com essas mesmas características, e as cores diferentes. Você só vai mudar as cores. Isso é a grande sacada da venda dele. É isso que impulsiona, sabe? É o visual deles. E como vocês podem ver, ele não tem menino ou menina. Originalmente, não tem, tá bom? O menino e menina, ele fica mais designado pela cor dele. Tipo, azul, roxo, sei lá, cor que quiser verde, outro lilás e tal. Isso aí, as pessoas se olham mais e identificam. Não é colocado nenhum lacinho nele. E aqui, eu quis seguir bem a ideia principal dele mesmo, tá bom? A única coisa que eu acrescentei foi o rabinho. E eu fiz essa troca de cor pra aproveitar e mostrar pra vocês, tá bom? É pouquíssimo material que usa. Já está aparecendo aqui na tela pra vocês. Vocês vão encontrar as fuças, os olhos, E, logicamente, esse fio que eu tô usando, o fio Bela, lá com a Leila. O contato dela está abaixo do vídeo aqui, na loja virtual dela. Então, com tudo isso em mãos, vamos lá à nossa videoaula de hoje. Vamos começar o nosso ursinho pela cabeça. Eu tenho aqui um anel mágico com oito pontos. E uma carreira com oito aumentos. Então, eu tenho agora dezesseis pontos. Eu vou fazer agora uma carreira com um ponto e um aumento. Terminando essa carreira com vinte e quatro pontos. Bom, terminada essa carreira, na próxima carreira, A gente vai passar para uma carreira com três pontos e um aumento. Então, foi assim, olha. A primeira carreira aqui... Primeira não, me desculpem. A carreira anterior foi um ponto e um aumento. Normalmente, nós faríamos a próxima carreira com dois pontos e um aumento. Não é isso, gente. Um ponto e um aumento. E agora, três pontos e um aumento. Desta forma, essa carreira aqui vai acabar com trinta pontos. Bom, gente, olha. A partir daqui... Bom, gente, a partir daqui, nós vamos fazer as carreiras com os aumentos normais, tá? Fizemos agora três pontos e um aumento. Vamos, na próxima, quatro pontos e um aumento. Depois, cinco pontos e um aumento. E a gente vai seguir assim até onze pontos e um aumento. Quando chegar nessa carreira de onze pontos e um aumento, aí eu volto aqui com vocês, tá bom? Então, prontinho, pessoal. Cheguei aqui ao final das carreiras e a última com onze pontos e um aumento. A partir daqui, eu vou fazer doze carreiras com setenta e oito pontos, tá bom? Queria lembrar vocês uma coisa. Eu comecei a fazer aqui com ponto baixo comum, mas aí eu desmanchei o meu trabalho, que eu lembrei que esse daqui eu quero fazer com ponto baixo cruzado. Aí, eu refi todinho ele com ponto baixo cruzado. Então, estou continuando aqui com ponto baixo cruzado, tá bom, gente? Estou fazendo isso aqui pra no final eu ver se ele vai dar diferença no tamanho com o outro, tá bom? Pode fazer com o ponto que quiser. Gente, terminei aqui a sequência das doze carreiras. E agora, eu vou fixar os olhos. Contando daqui pra baixo, entre as carreiras dezenove e vinte, coloquei um marcador aqui. Então, eu vou inserir o olho aqui em um ponto aqui, né? E a partir daqui, eu vou contar onze pontos pro lado de cá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. Aqui. Tá? Então, aqui eu vou colocar um olhinho. Olha, a partir daqui, nós vamos fazer carreiras de reduções. Então, elas vão seguir daquela maneira normal, tá? Onze pontos e uma diminuição, dez pontos e uma diminuição. E vou, assim, até fechar ele todinho com oito pontos, tá? E óbvio que enquanto fecha, vou colocando o enchimento. Esse enchimento é colocado de uma forma bastante consistente. Nada de cabecinha mole, bem durinha, tá bom, gente? Então, vamos lá. Agora, é só seguir a sequência certinha de fechamento e pronto. Olha só, gente. Já tenho aqui a cabecinha pronta. Fica assim, fechada, tá? Esse fio aqui, eu vou sumir pra dentro. Mas, não é necessário, porque nós vamos encaixar o corpinho aqui, tá? Então, não tem precisão disso daí. Tá bom? Prontinha a cabeça. Agora, eu vou fazer as orelhas pra aproveitar que eu já tô com um fio dessa cor na minha mão. A orelhinha, ela é um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado a fazer, mas somente no final. Mas, esse final dá um aspecto bastante diferente no contexto dela. Então, vamos lá. Olha só, eu tenho aqui um anel mágico com seis pontos. E aí, eu fiz uma carreira com seis aumentos. Eu vou fazer agora uma carreira com um ponto e um aumento. Depois, uma carreira com dois pontos e um aumento. Aí, terminadas essas duas carreiras, eu volto para a gente continuar. Muito bem, terminadas essas carreiras, nós vamos fazer agora três carreiras sem aumentos. Três carreiras com 24 pontos. E aí, terminadas essas três carreiras, eu volto para a gente continuar. Bom, agora, depois das três carreiras, vou fazer uma carreira com dois pontos e uma diminuição. Essa é a última carreira. Aí, arremata e deixa um fio longo para a costura. Gente, nós vamos fazer a fuça do ursinho. Eu tenho aqui um anel com seis pontos, uma carreira com seis aumentos, 12 pontos. Então, agora, eu vou fazer uma carreira com um ponto e um aumento. E depois, uma carreira com dois pontos e um aumento. Terminado a carreira com dois pontos e um aumento, eu faço uma carreira com 24 pontos. Essa é a última carreira, então, é só arrematar e deixar um fio longo para a costura. Terminado a fuça, a gente vai fazer aqui o vinco do narizinho aqui. Eu estou usando o fio Bela. Então, eu estou entrando aqui, olha, na segunda carreira. Opa! Daqui pra cá, a segunda, tá bom? Então, eu entro com o fio aqui e vou sair na mesma direção acima. E aí, do lado de cá, é só dar um nozinho. Tirar a agulha aqui. A gente dá um nozinho, mas segurando ele em um dos lados. Eu estou segurando no lado de cima da fuça. Aqui, ó. Aqui foi o lado onde está sobrando o fio, que vai ficar pra costura. Eu vou dar o nozinho do lado de cá. Porque aqui eu ainda vou colocar o focinho. E aí, ele já dá uma segurada no fio aqui pra mim. Sem puxar, tá? Sem deixar ele apertado. E agora, eu vou cortar esse excedente de fio aqui, que não será necessário. Do lado de cá, a gente vai colocar o focinho aqui, ó. No mesmo lugar onde entrou, ou então, pertinho dele, ó. Tá? Onde entrou com o... Com o fio. Então, agora, colocando aqui a trava, ele vai segurar o arremate desse fio aqui. Tá bom? A gente prende ele junto aqui, ó. Tá bom? Aqui, olha. Para costurar no focinho, a gente vai fazer o seguinte. Aqui, a trava aqui vai atrapalhar um pouquinho a visualização do local, olha. Mas, ele fica bem próximo aos dois olhos. Aqui, ó. Fica bem rente ao olho. Tá bom? E aí, é só costurar. Olha só. Ele fica assim, olha. Bem rente aos dois olhos. Deixa eu prender aqui. Pronto. E aqui, a gente, conforme vai fechando aqui em volta, vai colocando o enchimento também. Tá bom? Bom, nós vamos agora fazer o pezinho. O pezinho é importante ter atenção nele. Porque ele tem uma distribuição de pontos bastante diferente do que a gente já está acostumado. Tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos começar com seis correntinhas. Voltando aqui na segunda correntinha. Nós vamos fazer quatro pontos. No último ponto, nós vamos fazer três pontos juntos. Agora, a gente já está do outro lado. Então, a gente faz três pontos. E no último ponto, a gente faz um aumento. Então, a gente tem três pontos no meio, aqui nas laterais. E três pontos juntos em cada ponta. Vou colocar o fiozinho marcador aqui. Próxima carreira. Um ponto. Um aumento. E isso aqui, a gente vai repetir a volta toda. Vai ser uma carreira com um ponto e um aumento. Nós vamos terminar essa carreira com 18 pontos. Bom, na próxima carreira, nós vamos fazer dois pontos. Um e dois. E agora, a gente vai fazer um aumento e um ponto, três vezes. Agora, três pontos. Voltamos a fazer um aumento e um ponto, três vezes. E terminamos com um ponto. Próxima carreira. Dois pontos e um aumento, três vezes. Agora, nós vamos fazer quatro pontos. E voltamos a fazer dois pontos e um aumento, três vezes. E terminamos com dois pontos. Então, nós temos agora, trinta pontos. E vamos fazer duas carreiras com trinta pontos. Nós vamos começar a fazer agora as carreiras de diminuições para subir a parte de cima do pezinho. Vamos fazer aqui, três vezes. Vamos fazer aqui, onze pontos. Seis diminuições. E sete pontos. Então, estamos terminando essa carreira aqui com vinte e quatro pontos. Próxima carreira. Trinta, onze pontos. Três diminuições. E sete pontos. Ficamos agora com vinte e um pontos. Próxima carreira. É a carreira inteira com cinco pontos e uma diminuição. Bom, agora, nós vamos fazer uma carreira sem alteração. É uma carreira com dezoito pontos. Prontinho. Agora, a gente pode arrematar com ponto baixíssimo. Deixar um pedaço maior para a costura. E está feito o nosso pezinho. Bom, gente, nós vamos começar agora o corpo. Antes de começar esse corpinho, queria deixar um aviso. Olha, por uma ordem de construção, de montagem desse amigurumi, é melhor começar pelo braço. Tá bom? Mas, para eu mostrar a troca de cores que eu vou fazer, é melhor eu mostrar no corpo do que no bracinho. Por isso, nesse vídeo, eu vou começar a fazer o corpinho antes do braço. Eu sugiro que você veja essa parte do nosso vídeo, como fazer a troca de cor. Porém, comece pelo braço. Tá bom? Você vê como é que é feita essa troca de cor aqui e aplica ela no bracinho. É a maneira mais fácil, porque o campo aqui é maior no corpo e eu consigo mostrar com maior facilidade. Mas, se você não quiser fazer essa troca de cor, porque ela é totalmente opcional, você quer fazer um outro tipo de cor, trocar de cor invisível, não essa controlada, tudo bem. Então, faz o seguinte, pula para a parte do bracinho e depois você volta para cá. Tá bom? Porque na sequência do corpinho, nós vamos encaixar o braço. Mas, se não, se você quiser fazer como eu, eu já vou te deixar aqui um truque que eu uso quando eu começo a fazer pelo corpo. Geralmente, são os protótipos, porque eu tenho mais ou menos a ideia do tamanho do corpo para depois fazer o braço. Aí, o braço, sim, tem que seguir o tamanho do corpo, né? Ser proporcional. Então, vamos lá. Olha, eu tenho aqui para o corpinho um anel mágico com oito pontos e depois uma carreira com oito aumentos. Eu vou fazer agora uma carreira com um ponto e um aumento. Igual foi feito na cabeça, tá bom? Bom, próxima carreira, nós vamos seguir o mesmo esquema da cabeça. Na próxima carreira, a gente vai fazer três pontos e um aumento. E a partir daqui, a gente vai seguir aqueles aumentos normais. Quando a gente começou aqui com oito pontos, então, a gente tinha múltiplos de oito. Se a gente continuar com esse múltiplo de oito, vai dar ruim. Então, a gente passa agora para fazer três pontos e um aumento. E agora, esse projeto passa a ficar com múltiplos de seis. Se ele vai para múltiplos de seis, e a gente vai continuar fazendo os aumentos na sequência, três pontos e um aumento agora, né? Aí, a próxima, quatro pontos e um aumento, cinco pontos e um aumento. E a gente vai seguir assim até oito pontos e um aumento. Então, ele passa até aquela contagem de pontos normais que a gente conhece. Porque ele agora passou a ser múltiplos de seis. Então, oito pontos e um aumento, a gente termina com uma carreira com 60 pontos, tá? Então, eu vou fazer aqui, seguir essa sequência de três pontos e um aumento, até a carreira com oito pontos e um aumento. E eu volto pra gente continuar. Terminada a última carreira com oito pontos e um aumento, nós vamos fazer, a partir daqui, quatro carreiras com 60 pontos. Aí, terminadas essas quatro carreiras, eu volto para a gente continuar. Bom, terminadas as quatro carreiras, a gente já pode cortar aqui, que acabou a parte do corpinho. nós vamos começar a fazer o suéter dele. Um fio branco, eu vou terminar essa carreira aqui, o último ponto. E eu vou iniciar agora uma carreira com pontos baixíssimos. Então, é uma carreira todinha, feita em pontos baixíssimos, pela alcinha de trás. Ah, vou segurar só esses dois aqui. Então, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos, já com o branco. Tudo pela alcinha de trás. Essa carreira não pode ser apertada, ela precisa ser o mais frouxo possível, porque senão vai ficar. O corpinho maior, aí vai dar aquela apertadinha, onde tem o ponto baixíssimo, e depois ele volta a ficar folgado de novo, tá? Ele vai fazer uma espécie de um pilãozinho. A gente não quer nada disso. A gente vai fazer uma carreira aqui, com o ponto mais folgado. Olha só. Ele dá até pra ver a cor por dentro do ponto, tá bom? Olha, feito o último ponto da carreira, eu vou fazer o seguinte. Em cima desse primeiro aqui, eu vou fazer novamente um ponto baixíssimo, tá? E eu começo a partir daqui a fazer três carreiras sem aumento. Tô fazendo com ponto baixo cruzado, eu sempre esqueço. É, três carreiras com 60 pontos. Essa carreira, eu vou pegar aqui pela alcinha de trás, pegando também a alcinha de trás do ponto salmão, tá? Ó, então, é... Quando eu for dar a volta todinha aqui, esse daqui começa a ser o início, o novo início das carreiras, tá? Então, aí, eu vou passar o ponto pra cá, o fio pra cá. Eu vou fazer aqui em cima o último ponto da carreira. E esse aqui começa a ser o primeiro, tá bom? Então, vamos lá, fazendo três carreiras de 60 pontos. A troca de cor será feita a cada duas carreiras. Então, nessa carreira aqui, a gente já vai introduzir o preto. A troca de cor vai ser feita de forma básica, aquela que fica com degrau mesmo, tá? A intenção desta troca de cor não é ser invisível, e é ser controlada. E ela ficar no local onde a gente quer. Nós já fizemos uma troca de cor controlada quando nós fizemos a coelhinha aurora. Eu vou deixar aqui no canto uma playlist que eu preparei pra vocês com todas as trocas de cores que nós já fizemos no canal. Assim, se futuramente tiver mais alguma, a gente inclui nessa daí. Esse trabalho você pode fazer com a troca de cor que você quiser, tá bom? Eu estou aproveitando a oportunidade para mostrar pra vocês mais um tipo de troca de cor controlada, tá? Então, aqui, olha, nesse daqui é onde a gente começa a fazer. e a gente vai determinar que nesse local será feita a troca de cor. E vocês vão entender que esse local significa uma linha reta e não em cima do próprio ponto. Mais adiante vocês vão entender isso. Então, aqui, estou fazendo a terceira carreira sem diminuição. Então, eu vou fazer essa carreira direto, ponto sobre ponto. E a próxima eu já volto porque a gente vai fazer diminuição na próxima. Bom, pessoal, então, agora nós vamos começar a fazer as diminuições. Nesta carreira são oito pontos e uma diminuição. Então, nós temos aqui no corpo desse ursinho três itens que serão pertinentes. Olha, a cada carreira de diminuição, nós vamos fazer agora uma carreira de diminuição e depois três carreiras sem alteração. Então, será uma carreira de diminuição seguida por três sem alteração. Essa é a primeira coisa. Segundo, a cada duas carreiras nós faremos a troca de cor para ficar listado. Tá? E nós vamos fazer a observação sobre o local onde será feito a troca de cor. Não de carreira, tá? Onde será feita a troca de cor para que ela se mantenha sempre na mesma linha reta, tá? Esse assunto a gente vai ver um pouquinho mais adiante. No momento, é... a troca de cor ela ainda vai se dar em cima do mesmo local, tá? Então, vamos lá, olha. Então, agora nós vamos fazer uma carreira com oito pontos e uma diminuição. Gente, após a carreira com oito pontos e uma diminuição, momento de trocar o fio, tá? Então, eu vou fazer agora três carreiras sem alteração. Como eu disse pra vocês, é uma carreira de diminuição e três carreiras sem alteração, tá bom? Eu vou seguindo assim. No momento, eu ainda fiz a troca de cor no mesmo lugar da troca de carreira no mesmo momento, tá bom? E a próxima troca já não será aqui. Eu vou explicar pra vocês, tá bom? Então, gente, nesse momento aqui eu preciso fazer a troca de cor e também já estou fazendo a troca de carreira, né? Então, aqui, olha, eu vou fazer um ponto da próxima carreira ainda em branco e vou modificar para preto. Eu vou fazer aqui dois pontinhos que aí vai dar pra vocês verem a diferença. Então, veja bem aqui, olha. Aqui, se eu troco a cor aqui, coloco já esse ponto em preto, vou chegar aqui mais pertinho, olha. Então, já começa a inclinar. Dá pra ver visivelmente aqui o fio inclinando aqui, tá bom? Se eu troco aqui, ele já fica mais reto aqui, olha, ele tá na reta. Então, a gente vai seguir o nosso trabalho da forma que eu falei. uma carreira de diminuição intercalada por três carreiras sem alterações. A troca da cor não deve ser feita junto com a troca da carreira. Ela é feita independente. Como é que a gente vai fazer isso? Saber quando a gente vai trocar e por com quantos pontos. Olha, colocando aqui assim, olha, na frente pra vocês, essa linha está reta, tá? e essa linha aqui já está inclinada. Veja como é que fica a agulha. Façam isso com a agulha de vocês, tá bom? Se precisar, tira uma foto com o celular porque isso ajuda bastante, tá? Às vezes, na foto ou em uma câmera a gente vê melhor do que a olho nu. Então, aqui você vê a agulha aqui inclinada, ela está na direção do fio daqui, da troca de carreira, tá bom? Por isso que o fio de cor contrastante ele é bem melhor pra fazer isso, tá? Aqui ele fica inclinado e aqui está certinho, tá? Essa parte aqui tem que estar retinha assim, ó, tá? Bem na horizontal assim, ó, tá? Então, vamos lá. Essa troca de cor tem que ficar na vertical certinha em 90 graus em comparação a essa linha aqui. Se eu troco aqui, ela já começa a ficar inclinada. Então, se eu troco aqui, ela já está mais retinha, tá vendo? Na próxima troca, talvez ainda faça aqui no mesmo ponto, ou não, tá? Isso vai depender muito do seu tipo de ponto do fio que você está usando, ou não. Por isso, é bem melhor você entender a lógica da troca do que você ficar vendo em quantas carreiras a gente, em qual carreira a gente está trocando com quantos pontos. Isso eu não vou nem passar pra vocês porque é pra servir mesmo como um exercício de visualização. se você deixar essa linha reta, veja bem aqui, ó, tá? Aí, a troca de cores e você vai se dar sempre na troca da carreira no mesmo momento como a gente faz costumeiramente, tá bom? No entanto, você vê que essa parte aqui está inclinada. Quando você colocar o bracinho aqui em cima pra disfarçar, se é que é essa a sua intenção, porque é a minha, ele vai sair pela tangente assim, e não vai, você não vai conseguir disfarçar nada, tá? Por isso, você tem que colocar essa base aqui, essa troca aqui, ó, reta e fazer com que essa daqui fique reta, tá bom? Eu vou continuar fazendo assim, agora eu vou pra sete pontos e uma diminuição, seguida de três carreiras sem diminuição, depois, seis pontos e uma diminuição, três carreiras sem alteração, e aí, uma carreira com cinco pontos e uma diminuição, sempre observando qual o local que eu preciso fazer a troca, tá bom? Quando chegar em cinco pontos e uma diminuição, eu volto aqui pra gente dar andamento e eu já mostro pra você como é que tá essa sequência aqui, tá bom? Ó, gente, cheguei aqui ao final da carreira com cinco pontos e uma diminuição. Então, vou tirar aqui esse marcador pra vocês poderem visualizar melhor. Olha só, aqui já nas carreiras finais, eu precisei colocar três pontos e aí vocês vejam que dá pra ver melhor quando ele tá mais cheio, né? Olha aqui, olha, vejam que ele ficando aqui na horizontal, o fio com a troca de carreiras está aqui, tá bem inclinadinho, e esse aqui tá na vertical. Quando eu tiro assim a mão parece que não está, né? Mas quando a gente coloca a agulha, a agulha é um bom parâmetro. E a gente vê que ele tá na vertical aqui e aqui na horizontal, tá bom? Essa é a ideia da coisa. Então, aqui, ó, aqui é onde termina a carreira, né? Cinco pontos e uma diminuição. Então, agora, eu vou separar um pouco de fio. Opa, peraí. Primeiro, vou cortar esse aqui pra não fazer confusão. Acabou aqui. Na verdade, o nosso corpinho, ele acabou. Eu preciso fazer mais uma carreira e nessa carreira eu já vou prender o braço. Como eu não tenho aqui o bracinho feito ainda, eu vou puxar uma boa quantidade de fio e depara fazer mais uma carreira, depois uma carreira de pontos baixíssimos e ainda sobrar para a costura, tá bom? Apesar que pra costura não é tão importante porque se não sobrar pra costura, não tem problema porque aí a gente emenda um fiozinho e faz, tá? Então, agora, eu vou colocar esse marcador segurando esse ponto aqui pra ele não se perder. Vou reservar aqui o corpinho e vamos para o bracinho. Bom, gente, nós vamos fazer agora o bracinho e para o bracinho eu já tenho aqui um anel mágico com seis pontos seguidos de uma carreira com seis aumentos, então, eu tenho doze pontos aqui. Então, agora, eu farei uma carreira com um ponto e um aumento e a seguir eu farei duas carreiras com dezoito pontos. Aí, terminadas essas duas carreiras, eu volto pra gente continuar. Bom, tendo o fim aqui das duas carreiras de dezoito pontos, agora, eu vou trocar a cor do fio, aproveitar e já cortar esse aqui que eu não vou usar mais e vou inserir aqui o branco. Então, tá. A gente vai fazer agora a mesma coisa que a gente fez no... na blusinha, lá no corpinho, tá? Nós vamos fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Não pode apertar muito pelo mesmo motivo, tá bom? Então, nós vamos fazer uma carreira de pontos baixíssimos, seguida de três carreiras de pontos baixos com dezoito pontos, sem alteração alguma. Na blusinha, nós fizemos o início com duas carreiras. Aqui na manga é com três carreiras, tá bom? Então, vamos lá. Terminadas as três carreiras, eu volto aqui. Bom, terminadas as três carreiras, começar a introdução do fio preto aqui. Então, nesta carreira aqui, eu vou fazer quatro pontos e uma diminuição. A gente vai continuar com esse mesmo esquema de fazer a troca de carreira, a troca de cor a cada duas carreiras, tá bom? Então, seguido aqui dessa carreira de quatro pontos e uma diminuição, eu vou fazer quatro carreiras sem diminuições. Aí, terminadas essas quatro carreiras sem diminuições, eu volto aqui pra gente continuar. Ao final das quatro carreiras, na próxima carreira, são três pontos e uma diminuição. A troca das cores, eu estou fazendo aqui igualzinha eu fiz no corpinho, tá bom? Olha só, aqui eu já atrasei um ponto aqui, ó, e aqui também, tá bom? Então, agora é só continuar. Três pontos, uma diminuição e a seguir duas carreiras sem alteração com doze pontos. Então, gente, próxima carreira, dois pontos e uma diminuição. Aqui está acontecendo de ser o momento da minha troca de cor, tá bom? Então, a diminuição eu já faço com o preto. Segue normalmente, tá bom? Então, agora, dois pontos e uma diminuição nessa carreira. Como já é a última carreira com o branco, vou tirar aqui. Olha, aqui eu terminei a carreira com dois pontos e uma diminuição. Agora, nós vamos juntar os dois lados aqui, ó, para fazer quatro pontos juntos. Eu vou tirar esse fio aqui que ele já está incomodando e não tem mais carreiras para seguir aqui, né? Então, aqui, olha, eu vou fazer um ponto pegando aqui e o outro lado. Continuar fazendo aqui mais três. então, eu tenho aqui quatro pontos. Só cortar o fio, não precisa de fio longo porque nós vamos costurar esse braço junto com a última carreira no corpo. Lembrando que, gente, eu fiz o enchimento do bracinho só até essa área aqui, tá bom? Daqui pra cá eu deixei sem encher que é pra ele ficar bem juntinho ao corpo. Agora, vamos montar o bracinho no corpinho. Bom, agora que nós já estamos com os bracinhos prontos, vamos voltar aqui ao corpinho. Então, vamos lá. Olha só, eu vou aqui é o final da carreira, né? Eu vou dobrar aqui para marcar o outro lado. Na outra extremidade aqui, eu vou contar um, dois, e no segundo aqui, eu vou colocar o marcador. É aqui que eu vou colocar o bracinho, o segundo bracinho, tá? O primeiro eu vou colocar aqui. Tomando cuidado para colocar a troca de cores do lado de cá. Então, eu já começo a carreira, deixa eu tirar aqui esses fios que coloquei aqui dentro para guardar. então, aqui a gente vai colocar agulha num ponto aqui do bracinho, no primeiro ponto do bracinho, aqui do corpinho. E a gente vai tecer quatro pontos prendendo os dois lados juntos. Nós já fizemos isso aqui em vários outros amigurumis aqui no nosso canal. Sei que não dá para ver, mas aí é só recorrer aos outros que aí você vai conseguir ver melhor, tá bom? quatro. Aí a gente segue aqui, vou contar aqui com você, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, e onze, tá? E aí a gente prende o outro. Nossa, confusão de fio aqui. E aí a gente prende o outro também. Contando desta forma, esta parte aqui vai ficar menor do que essa aqui. Então, eu vou determinar que essa daqui seja a parte da frente, tá bom? Porque ele não é diferente frente e costa. Isso aí depende de onde a gente vai colocar o bracinho. Se você colocar bem no meio mesmo, então, não tem problema, qualquer parte vai ser a frente, tá bom? Então, vamos lá. Agora, eu só completo daqui com o restante dos pontos e faço uma carreira de pontos baixíssimos e acabou. Bom, as orelhinhas do nosso ursinho nós vamos colocar aqui, olha, vamos contar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Entre a sétima e a oitava, tá? Colocar um alfinete aqui e aí seguindo por aqui na mesma linha do outro lado a gente coloca a outra orelhinha, tá bom? Então, aqui a gente vai colocar esse, essa última carreira que nós fizemos aqui de diminuição, dois pontos e uma diminuição, ela faz a orelhinha ficar mais fechadinha na base dela, olha só. Isso dá muita graciosidade a ele, olha. Tá? Então, aqui a gente vai colocar ele aqui e a outra orelha na mesma linha, olha. Vamos ver se ficou bom aqui. Tá ótimo. Tá muito fofinho, olha só. Agora é só costurar as orelhas. Bom, gente, para fixar aqui no corpinho, a cabeça, eu tenho ele aqui bem cheio mesmo, tem que encher bastante ele até aqui, viu? Então, agora é só encaixar ele aqui, ó. Tá bom? Vê o melhor jeitinho dele ficar com a cabecinha reta que esse daqui tem a cabecinha reta. Se fosse meu, já fazia assim, ó. A cabecinha corpada. Tá bom? E aí, prender aqui com o alfinete e prender para ajudar na costura. Conforme for costurando, vai colocando mais enchimento aqui, tá bom? Eu sei que muitas pessoas devem estar perguntando se dá para a gente fazer a cabeça direto do corpo e vice-versa. Dá sim. O que acontece é que esse ursinho é originalmente feito dessa forma. Olha, o pezinho, a gente coloca ele assim, né? Como a gente sempre costuma fazer, né? Coloca o bichinho em pé para poder ver a melhor posição para o pezinho, tá? Mas ele fica mais ou menos na direção aqui do bracinho. Agora, é só costurar a cabeça e os pezinhos. E aí, ficou pronto o nosso ursinho. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado na nossa videoaula de hoje. Lembrando, mais uma vez que, vou ser repetitiva, mas vou lembrar que você pode fazer qualquer outro tipo de troca de cores, tá bom? As que nós já passamos pelo canal, ficou aí na playlist que ficou aparecendo para vocês, tá bom? Vocês podem consultar lá ou fazer uma outra que vocês se adaptem melhor, que vocês gostem. Como eu falei para vocês, o original dele é não ter o rabinho. O rabinho que eu fiz, esse daqui, está aparecendo aqui no cantinho para vocês, porque é super simples e fácil. Quem fez esse ursinho tira o rabinho de letra, né? Então, tá aí, é só você encaixar ele aqui no centro dele, aqui, ó, ver o meio dele. Olha só como ele encaixa direitinho aqui, até dá uma levantadinha nele que está caído, assim, ó. Tá? Ó. E aí, colocar o rabinho aí no local, isso aí é o de menos, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam muito, que vocês sigam essa dica de fazer vários, de várias cores, tá? E manter as características originais. Só isso, já ajuda muito nas vendas, vocês vão gostar bastante, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso ursinho tailandês, eu desejo boas vendas para vocês, fiquem com Deus e até a próxima! Tchau! E aí, tchau! E aí, Tchau!